Agradeço o silêncio de todos e eu gostaria que mais uma vez com uma linda salva de palmas vocês possam receber os artistas responsáveis pela linda obra de arte dessa noite. Recebam com muito aplausos os pais da nossa debutante, Fábio, a Elza e o seu irmão caçula, o Bernardo. Agora com muita alegria, emoção, vamos aplaudir a nossa burguesa. A princesa, a tão desejada, esperada e radiante, Mariana, este momento é todo seu. Se é pra essa família maravilhosa, esses aplausos podem ser um pouquinho mais altos. Podem se sentar à vontade e vamos dividir juntos esse momento especial. Primeiro nós falamos assim pra Mari. Que na longa trajetória da sua vida não lhe falte fé, paciência e simplicidade. Que ser feliz torne-se um hábito constante em sua vida e eternize na tábua do seu coração todos os momentos especiais para que a galeria da sua memória seja repleta de momentos maravilhosos. Minha princesa, aproveite cada instante hoje. Memorize cada sorriso recebido, cada abraço e beijos dados. Faça de cada piscar de olhos como um flash de uma máquina fotográfica. Porque são pra você, Mariana, todas as luzes dessa festa. Vamos aplaudir mais uma vez. Pode sentar. Agora nós faremos menção de 15 anos de história. Transliterados para um texto que iremos dividir nesse momento. Eu peço mais um pouquinho do silêncio e da atenção de vocês. Porque são 15 lindos anos que nessa noite vocês vão estar ouvindo a história. Na noite do dia 5 de novembro de 2008, precisamente às 22 horas e 20 minutos, nascia no hospital Quintador, a tão desejada filha do casal, Eusa Rosa do Carmo e Fábio Alves da Silva. O nascimento de Mari foi um momento muito esperado na vida do papai e da mamãe. Ela nasceu cheia de saúde, iluminando a vida de todos à sua volta. Realizando assim também o sonho de Eusa e Fábio de serem pais. Eusa nos conta apaixonada que sua gravidez foi linda, regada de saúde e muito amor. No início houveram os muitos enjôos normais de algumas festações. Tudo era muito intenso e emocionante. A cada ultrassom e a sensação de estar gerando uma menininha tão linda. Nossa, era muita ansiedade. Mamãe e papai queriam logo ver o rostinho. Mamãe queria sentir a emoção de amamentar. Foi um momento mágico e, enfim, ela veio ao mundo. A nossa princesa Mariana. Cheia de luz, uma menina enorme com quase 4,5 kg. Muito fofinha e cabeludinha. Foi um momento tão inexplicável que Eusa e Fábio não tinham palavras para descrever aquele momento. Foi mágico, especial e único. Um mix de emoções, felicidade e amor transbordavam a vida deste casado. Nossa Mariana foi crescendo cheia de saúde e de vida. Começou a andar sozinha com um ano e dois meses. Ia falar um pouco depois. E as suas primeiras palavrinhas foram papai e rua. Uma criança bastante agitada. Por isso, a primeira palavrinha foi rua. Chorava por qualquer coisa. Mas sempre muito carinhosa e fofinha. Entrou para a creche Fio Cruz com 4 anos de idade. Sempre teve um ótimo comportamento e desenvolvimento no ambiente escolar. As professoras da creche falavam muito bem dela. Que era uma criança educada, alegre, inteligente e espontânea. Só era bem tagarela e falava o tempo todo. Ah, eram tantos elogios que papai e mamãe se transbordavam de tanta alegria. Com o passar do tempo, foi se transformando no que ela é hoje. Muito meiga, linda, sonhadora, amiga e companheira. Uma menina sorridente e extrovertida. Uma das coisas que mais chama atenção nela é o seu brilho. A alegria que contagia por onde passa. Relata a mamãe cheia de orgulho e de amor. Os pais babões afirmam ter muito orgulho em tê-la como filha. Este seu carisma cativa a todos. Hoje, Mari cursando o nono ano do colegial. Nossa mocinha que adora andar descalça. E tem como os melhores amigos a Maria Luísa, a Maria Eduarda, a Júlia, o João, a Camille, a Ana Clara, a Milena, a Daniela e o Juan. E não era pra menos, não é verdade? Com tantas qualidades, Mari não é uma jovem de poucos amigos. Mas, às vezes, a insegurança e a teimosia predominam. E mesmo tão inteligente e dedicada, a desorganização é um de seus defeitinhos quase não vistos, né Mari? Ela gosta de estar sempre acompanhada pelos seus amigos e a sua família. Adora festa, adora dançar, ama comer e estudar. Ama sorrir. Resumidamente, ela adora ser feliz e curtir a sua vida. Nossa debutante sonha em viajar e conhecer outros países. Sente muita saudade da sua infância. E por isso nos diz que devemos viver a cada momento como se fosse o último. Nos aconselha a sermos sempre nós mesmos, do jeitinho que cada um é. Uma grande menina, uma pequena mulher, que hoje dá um lindo e delicado salto para uma bela e esplendorosa fase, que é a sua juventude, Mariana. E que ela seja muito doce. Feliz sua vida, meu amor. Como a menina meiga e doce que ela é, e que ama tão intensamente as pessoas que rodeiam a sua vida e contam junto com ela a sua história, Mariana gostaria de homenagear pessoas especiais que fizeram e fazem parte dessa história que hoje completa 15 anos. Eu vou chamar o seu nome, você vem à frente, receba um abraço da nossa debutante, tira uma foto, memorize esse momento e volte para o seu assento. Vamos receber com muito carinho o seu caçulinha, o Bernardo. Dá um lencinho para ela depois também. Recebamos também com muito, muito carinho os seus tios maternos, a tia Édia e o tio Valdeci. Aplausos 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 Vamos aplaudir agora com muito carinho A sua madrinha, Alvimar Filha, filha Filha, filha Filha, filha Filha, filha Filha, filha Vamos receber também para esse momento aqui na frente A sua vovó do coração, a Dona Anuncia É jogo, a Dona Anuncia, já deu? Vovó Anuncia, já deu? Vamos aplaudir agora os seus primos Vinícius, Vinícius, Stéfani, a Estela, filhinha da Stéfani e o seu primo Enzo Aplausos 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 Mesmo nos conhecendo há pouco tempo Ou bastante também, né? Já sinto a nossa conexão incrível com vocês Vem aqui na frente essa galera Pra dar um abraço na nossa debutante Vem aqui na frente E nesse momento cheio de emoções Existe uma galerinha que queria falar algo pra você, Mariana Você é tão amada, lembrando de todas as pessoas que são importantes pra você Mas você também é importante pra muita gente Vamos chamar mais uma vez aqui na frente A Maria Eduarda A Camille O Gustavo A Júlia E o Enzo Mari, olha pra frente pra falar Hoje é o dia 20 de setembro Hoje é o dia 20 de setembro das nossas amigas Matambreta Desde pequena Elas tiveram a sorte de compartilhar o momento sem o que mesmo com você Mari, você é uma pessoa incrível Cheia de luz, que sua vida seja repleta de felicidade Amor e reza a sorte Parabéns, amiga Estaremos sempre aqui do seu lado para se celebrar Te amo Vida! Vida! E por um momento a Maria Eduarda me enganou Eu acreditei que ela não ia chorar E ainda tem mais uma homenagem pra você, Mari Ela diz assim Palavras sempre serão poucas Espaços sempre serão insuficientes Para demonstrar o quanto o nosso amor é grande e verdadeiro por você Não importa o quanto tu cresça Você sempre será nossa princesa e nossa bebê Nossa primogênita que nos deu títulos de paz O tempo passou muito rápido Parece que foi ontem que você nasceu tão cheia de luz e linda Amada E hoje tornou-se essa mocinha linda Educada e extrovertida Já com 15 anos Tudo que desejamos é que você continue sendo essa pessoa incrível e maravilhosa Nós, eu, seu pai, seu irmão Estaremos torcendo por você a cada etapa da sua vida Que são boas Porém com obstáculos também Muito sucesso e saúde na sua caminhada Te amamos muito, nossa menina Essa foi uma homenagem especial dos seus pais Fábio, sua mãe Elza e o seu irmão Bernardo E na troca desse amor tão intenso A Mari reservou algo para vocês Fábio e Elza Ela diz assim Neste dia tão especial Eu só tenho a agradecer a vocês, meus pais Que mesmo nos momentos mais difíceis Sempre tentam fazer o máximo por mim Agradeço por tudo Pelas noites em claro comigo A paciência E essa festa perfeita Espero que um dia eu consiga retribuir tudo o que fazem por mim Amo muito vocês Meus primeiros e maiores amor da vida Obrigado Come on, Caio! Come on, Caio! Boa noite! Toda debutante merece o seu momento especial E a nossa princesa Mari, diante de todos os convidados presentes E eu peço mais um pouquinho da colaboração de vocês no silêncio e na atenção A Mari de fato, diante de todos nós como testemunhas, debuta nessa noite E vamos chamar o seu pai Fábio para que possa tirar a sua linda debutante Para essa primeira e memorável valsa Pega o buquê, é o buquê dela O que é? O que é? O que é? O que é? É a única coisa que eu sei Mas quando se fica difícil Você sabe que é difícil de ser difícil Às vezes É a única coisa que nos faz sentir Nós mantemos esse amor É a única coisa que nos faz sentir So I can't remember Inside the pocket of your ribs Cheap holding me closer Till I can't remember And you won't ever be alone I can't remember What the annoyed I can't remember I can't remember I can't remember Essa vossa merece todos estes aplausos e a nossa alegria. De fato, o pai Fábio debutou a sua princesa, mas ainda nesse momento especial, vamos receber, para dar continuidade a essa valsa, ao seu tio Valdeci. Ainda com muitos aplausos, recebamos, para dar continuidade, o seu primo Vinícius. Percebamos agora o seu primo Enzo. E aplaudamos nesse finalzinho de momento com a família, o seu caçulinha, o seu irmão Bernardo. Ainda com a família, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai. A agenda do Bernardo para ser príncipe já está aberta. Precisando do contato, é só falar com a Elza e com a cerimonialista do Bernardo, Larissa. Toda princesa merece o seu príncipe. E a nossa princesa Mariana não é diferente. Ela é muito mais que especial. Então, nesse momento mais que incrível, vamos aplaudir o príncipe da nossa princesa. Pode entrar, Gustavo. Eu te amo! Timente! Tudo bem! Eu te amo! Pronto! 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 Tchau! O que é isso? Eles merecem de verdade toda a nossa alegria nessa noite Parabéns, Mariana, que a sua vida seja linda assim como você é Encerramos agora Esse primeiro momento de homenagens E em nome da família e de Mari, mais uma vez agradecemos o carinho, o amor, a energia positiva de todos vocês Mas agora é a hora do parabéns pra você Mas eu quero falar uma coisa Que depois do parabéns, a festa vai começar de verdade